Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nunca sei que horário vocês estão assistindo, mas é isso, esse vídeo é mais um react, se você curte o react, tutoriais de decoração, beleza, maternidade real, maternagem, que eu falo, eu sou mãe, tenho dois filhos, pois é. Se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais, vou deixar minhas informações tudo aqui no box de informações, comentem se vocês querem, normalmente eu estou upando os vídeos de terça e quinta, às 8 horas da noite, e aos sábados, às 4 da tarde, eu quero saber, por favor, responda a enquete lá no Instagram, lá nos stories do Fairy Terror, vou deixar aqui, estou gravando no dia 14 de maio, esse trailer, hoje é o react do trailer da Malévola, a parte 2, se você não assistiu, talvez tenha spoiler, então é bom você não assistir, e assista o primeiro, né, se você não assistiu o primeiro, respondam se vocês querem vídeos de react, por exemplo, num dia da semana, sexta-feira, fora do meu dia comum de upar, porque aí vai ser só vídeo de react quando gravar, e aí eu aviso vocês previamente, e aí, por favor, respondam, tá? Então é isso, espero que vocês curtam, já dê seu joinha, maroto, se você curte vídeo de react, se inscreva no canal pra me ajudar, e para o YouTube também recomendar o conteúdo do meu canal, meu público antes era 100% feminino, agora eu tenho um público masculino também, obrigada, então, e eu não queria só ficar no mundo feminino, não quero, porque tem muito canal que já é assim, o foco aqui desse vídeo é react, então, bora assistir. Não estranhem que vai ter vídeo que eu tô com a mesma roupa, nos outros vídeos, eu tô gravando tudo assim, rápido, né, meu papelado. Vou fazer também uma análise a respeito do filme Os Vingadores Ultimato, eu já assisti, espero que vocês assistam também, é bem legal o filme, e vai sair o vídeo, eu vou gravar provavelmente amanhã. Como tá meio corrido por causa da faculdade, que eu tô terminando o curso de RH, uhul, o pessoal de RH é nóis, e aí eu tô terminando o curso, então tá meio complicado, de uma semana pra cá, duas semanas mais ou menos, tá parado, eu não tô conseguindo editar, não tô conseguindo ocupar, tá muito difícil, eu tô ficando muito mais no Instagram, então me siga por lá. Espero que vocês gostem, vai sair bastante vídeo, tá, gente, pra agradar todo mundo, então não é só react, mas vai ser bastante vídeo, bastante conteúdo, que espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora assistir comigo esse trailer. Eu lembro das fadinhas, tanto no desenho, quanto da primeira parte, é, tá falando o que aconteceu no primeiro filme. Eu não sei se é Michelle Pfeiffer no nome dela. Eita! Eita! Dona do mal. 17 de outubro. Bom, até lá vai sair mais coisa. Bom, ó, legal. Legal. O filme é legal, a primeira parte, que é da Bela Adormecida, e aí se você não conhece a história da princesa, eu vou colocar algumas coisas aqui, algumas imagens, pra vocês saberem, pra quem nunca viu, né, princesa. Eu cresci assistindo filmes da Disney de princesinha, menininha, de menininha também, mas é um dos filmes que eu gostava, a Bela Adormecida e a Malévola também, eu gostava. Não era muito de curtir vilã, vilã, vilão, quando era pequena, hoje em dia eu adoro. Mas eu gostei da primeira parte do filme, né, o primeiro filme, e agora vem a segunda, e espero que seja bom esse Dona do mal. Então vai estrear dia 17 de outubro, não tem muito o que falar, porque senão eu posso dar spoiler, não sei. Claro, passou já anos, passaram-se anos já, né, do primeiro filme, mas não sei se você já se filma. Então é porque eu não lembro muito, né, eu lembro flashes, assim, no final do filme. Mas é legal, porque agora vai continuar a história, né, e fez sucesso a Angelina Juli, deusa, e eu gosto das atuações dela, e é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, já dê seu joinha, seu like, e bora continuar assistindo, vou deixar na playlist de react, então tem um monte de vídeo de react por aqui, na playlist, e é isso, obrigado aos quase 330 inscritos, me sigam nas redes sociais. Beijo, valeu, falou!